O trabalho delicado e minucioso é desenvolvido pelos designers Maria Luisa Soares e Pedro Paulo Delpino. Eles desenvolveram uma técnica especial através da serigrafia com aplicação de decalque para imprimir na cerâmica símbolos da cultura local. Daí nascem diversas peças com rendas de bilro, arte rupestre e pão por Deus. Tudo começou há cerca de 20 anos, quando Maria Luisa começou a fazer pintura em porcelana. Eu aprendi isso em Minas Gerais e era um processo de pincel, de torno e aqui é que eu aperfeiçoei essa técnica do decalque. Como a nossa formação é na área do design, nós juntamos as coisas, ou seja, uma relação de experiência com uma relação de formação profissional com uma relação de repertório cultural. Tudo começa com a pesquisa de desenhos de rendas de bilro feitos pelas rendeiras da ilha e dos versos de pão por Deus registrados em livros. Depois, eles identificam visualmente o desenho ou frase através de um fotolito, transpõem para uma tela de serigrafia e imprimem o desenho com tintas especiais para porcelana. O desenho se transforma em um decalque, que é aplicado na peça com todo o cuidado e técnica especial. Depois disso, as peças ainda vão para um forno em uma temperatura de 800 graus, onde ficam por 45 minutos. Mais 24 horas para esfriar e está pronta a peça exclusiva. Cada uma leva em média 5 dias para ser feita. Não existe literatura sobre isso. Nós tivemos que aprender fazendo, errando e a gente conseguiu esse resultado final. Todo o artesanato com a cerâmica começou com os desenhos das rendas, arte rupestre e o pão por Deus. Mas ao longo do tempo, Maria Luísa e Pedro Paulo foram criando e hoje fazem diversos tipos de desenhos e peças com a técnica. Eles confeccionam lembrancinhas para casamento, festas e atendem também profissionais de design de interiores, arquitetos e decoradores. Os temas podem ser aplicados tanto em peças de porcelana utilitária, como em revestimento para acabamento em ambientes específicos, como painéis temáticos para decoração. As pessoas gostam imediatamente, se empolgam, elogiam e isso também é muito bacana. O material produzido pelo ateliê Coruja Dourada é exposto todo domingo na Feirinha da Lagoa da Conceição, organizada pela Associação dos Artesãos da Lagoa. Lá, as pessoas podem conhecer e levar para casa uma peça feita pelos designers. Uma lembrança bonita que valoriza a arte popular de Santa Catarina e ajuda na preservação de sua história. A relação é surpreendente, porque como a gente trabalha muito perto do consumidor final, a gente pode perceber isso a cada peça vendida, negociada ou ofertada. Para conhecer o projeto e o ateliê, é só acessar o site corujadourada.com.br O que é o ateliê, é só acessar o site corujadourada.com.br